Estou seguindo a Jesus Cristo Neste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Se me deixarem os pais e amigos Se me cercarem muitos perigos Se me deixarem os pais e amigos Atrás não volto, não volto não É pois a luta vem a coroa E a recompensa é certa e boa Depois da luta vem a coroa Atrás não volto, não volto não Atrás não volto, não volto não